Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar as represárias que o Palmeiras pode tomar por causa do Bozzi, por causa também do Abel, a gente tem jogador saindo do Verdão, é isso mesmo, a gente já tinha comentado e agora é oficial e o São Paulino já cantando vitória, é isso mesmo, os caras já são bicampeões aí paulista, olha que loucura. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vamos, 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 então roda a vinheta. Fala time, como vocês estão rapaziada? Sextou, sextou, coisa maravilhosa, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, rapaziada, dando início aos nossos vídeos já começando muito bem, então é o seguinte, a gente hoje pode perceber que o time do Palmeiras, depois dessa partida, o time do Palmeiras ficou bem, o time, a torcida, todo mundo está chateado com essa derrota, eu acho que o futebol apresentado pelo Palmeiras, como a gente já falou inúmeras vezes, não muda, o que o Palmeiras apresentou foi fraco, foi ruim, foi tudo isso, isso daí foi péssimo, beleza. Uma das coisas que aconteceram depois da partida foi o Abel criticar o campeonato paulista, falou que o campeonato está manchado, o Boz, ele veio antes do Abel para falar, e eu acho que até o que a gente comentou ontem na live que estava o Didé e o Jean, que o Boz, ele veio para amenizar o que o Abel ia falar, então ele já foi ríspido, já foi grosso, já foi para cima, já não perdoou, vamos ver o que vai dar isso, já foi e tentou ali já de frente com os caras, bater de frente. Depois veio o Abel e falou a opinião dele, é isso aí. E diante disso, rapaziada, o que vai pegar, o que pode pegar? De duas uma, as críticas foram tão fortes que acabaram a menina Ana Paula lá, a menina da Federação Paulista, ela acabou aí sofrendo uma puxada de orelha, que isso daí não resolve nada, né, obviamente, porque a menina ela vai, entra no estádio do São Paulo, posta vídeo, como se fosse uma festa, depois posta aquela foto da juizada aí falando que deu tudo certo, pelo amor de Deus, né gente? Vamos diminuir aí essa zoeira? Vocês estão tirando uma. Bom, e depois disso daí, a mesma Federação Paulista foi lá e deu um gancho na árbitra corintiana, que estava tirando uma com todo mundo, pelo amor de Deus, gente. Às vezes eu acho que a gente não vive no Brasil, essas coisas não existem. Cara, quando é um comunicador, tipo o Casimir, ele vai e tira uma. O Pedro Verdades, vai lá e tira uma. A gente aqui, a gente vai e tira uma. Aí, rapaziada, beleza, sabe? Porque a gente não trabalha com isso, a gente trabalha indiretamente com isso. A gente não apita, não comanda o futebol, a gente comenta de futebol, porque gosta e ama futebol, como amo futebol. O Palmeiras gosta de vocês, vocês gostam da gente e por aí vai. Agora, quando vai um cara que trabalha com isso, vai lá e põe, que jogo feio, parabéns São Paulo. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem com a nossa cara. A gente paga ingresso caro, compra 200 camisas do Palmeiras por ano pra vir a menina e falar isso, que trabalha com a Federação Paulista. Ai, cara, tu não quer dizer nada. Eu não sei. Eu não sei. Se ela demonstrou que é corintiana, que torce pra outro time, que é São Paulino, que torce pra outro time, que tá ali junto com os caras, no meio da torcida, o cara que é o árbitro, cheio de fotos, recheada de fotos dele, mostrando que é São Paulino. Aí me tem aquele pênalti bizarro que o próprio Neto, doidão, falou que não foi. O próprio Neto falou que não foi. A gente tem aquele outro pênalti do Wesley que não deram, então dão um pênalti, não dão outro. O que acontece nisso daí? Que bagunça é essa? Tem o pênalti do Gomes, que é a pênalti que acontece todo dia, mas teria que ser marcado. E a invasão na área na hora do pênalti. Acontece tudo isso. Três árbitros contra o Palmeiras, que foi provado, que estavam contra o Palmeiras ali em questão de torcer pra outro time, em questão de demonstrar que torce pra outro time, em questão de não ser isento. Isso daí pra mim não é isentão. Isentão é o cara que não demonstra nada. Esse é o isentão. É muito triste isso, é muito feio. Rapaziada, dando sequência aos nossos assuntos, não esqueça de fortalecer com o seu like, a inscrição e o sininho. Isso daí me ajuda demais, tá? Ó, se você é novo no canal, então clica no inscreva-se no sininho. E se você é veterano, like, inscreva-se e sininho. Quer dizer, veterano é só no like e sininho. Pessoal, hoje eu estarei no PodClubismo às 21h30, às 9h30 da noite, tá? Então é só procurar no YouTube PodClubismo e eu colocarei o link aqui na aba dos comentários pra todo mundo e também no canal pra vocês acessarem. Beleza? 9h30 da noite eu estarei presencial lá no estúdio da rapaziada. Então, dando sequência aqui, rapaziada, é o seguinte. O Renan ontem, então, ele já assinou o contrato com o Bragantino, uma notícia que a gente já tava trazendo há alguns dias. Isso daí confirma que a saída do Renan não teria muito o que o Palmeiras fazer, porque é problema extra-campo, se perdeu. O Abel é muito certo, é muito justo nisso daí. Quando o jogador tá bem, o Abel coloca. Quando o jogador tá muito bem, o Abel coloca. Quando tá bem, tenta arrumar algum jeito de colocar o jogador e com o tempo ele vai ganhando o seu espaço. Quando o jogador faz isso que o Renan fez, deve ter se perdido, essas coisas, o Abel não coloca. Foi Patrick de Paula, Renan, infelizmente, né? Molequeada da base que ganha muito bem, tem carro importado, tudo isso, e não sabe aproveitar, principalmente quando tá num clube grande, né? Igual o Palmeiras. É um absurdo. Bom, o Renan contrata até 2024, 25, acho que até 2025, assinando com o Bragantino. Bom, ele vai e volta, porque ele é um empréstimo, então, com o direito de compra, pelo menos foi o que falaram, colocaram lá, né, especificação de compra pro Bragantino. Se interessar, eles compram depois. O Renan, ele pode voltar e voltar mais, é, cabeça mais fria, cabeça mais certinha, voltar aí já tendo uma rodagem, a rodagem que poderia pegar no Palmeiras, né, Renan? Jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil, agora vai jogar no Allianz Parque. Tudo bem, pode até jogar com o Bragantino, mas não vai ser no Palmeiras, né? Então, Renan aí, saindo do verdão, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Pessoal, só pra dar um adendo aqui, uma pincelada. Ontem à noite, o Renan, o Renan, o Hernanes do São Paulo, quer dizer, ontem à noite não, depois da partida, o Hernanes foi lá no seu Twitter, no seu Instagram e colocou falando que estava muito feliz com a vitória do São Paulo, até em normal, feliz pelo Rogério Senna vencer e também muito feliz pelo, e parabenizando o São Paulo pelo bicampeonato. Estou colocando na tela aqui pra vocês, parabenizando o São Paulo pelo bicampeonato, rapaziada. Mas que bizarro isso, hein? Pelo amor de Deus, ninguém merece. É, rapaziada, aqui não se canta a vitória antes do jogo, antes do apito final. Já dizia o slogan da Puma, né? O vídeo do Palmeiras. Isso daí vai... Isso daí eu comento com vocês, até coloquei no meu Instagram. Isso daí dá um azar. Eu acho que quando é em final, o peso é maior, hein? Quando é final, o peso é maior. Isso daí demonstra muito, rapaziada, e coloca muito que, hum... Ó o salto alto aí, é o famoso salto alto, sem fazer associações com o time de São Paulo, com as tricas, mas é um famoso salto alto, né? Onde os caras já começam a cantar a vitória antes, porque ganhou de dois... A diferença de dois gols foi 3x1, dois gols. Aí eu quero ver o Palmeiras lá consegue fazer dois, três gols, acaba com os caras. E como vai ficar isso? Ou então ganhar nos pênaltis, aí como é que vai ficar isso daí? Porque tem gente falando que nem Deus tira esse título do São Paulo. Nem Deus tira esse título do São Paulo. Olha que absurdo, né, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Mais tarde retornamos com mais informações. Fiquem com Deus. Ótima sexta. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho se puder, pra vocês ficarem atualizados de todas as notícias do Palmeiras aqui do Carta. Falhou! Fiquem com Deus.